Vai, Anny, faz o jeito. Dois, três, meia, três. Tô indo. Tô entrando no meio. Tô entrando. Vou matar o do caixote. Vou matar o que tá abrindo lá. 31. Boa. No caixote tem um. Tô também só o carro. Já. Entendo o caixote. Boa. Sai, tá no caixote dele. Vai, bora, bora. Vai, bora, bora. Mata ele, bora. Entendo também. Nossa. E a família toda é cheia de grana. Pra você vir me chamar de crê. Essas notas não me deixam errar. Você não consegue. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Tentei um. Tentei um. Tentei outro. Tentei. Tentei um. Vai passar outra esquerda, vai passar outra esquerda Deu um meio ali na casa Deu um aqui Deu um Deu um Deu um Deu dois Bom, tu não tá ficando nada nesse lugar mais Não garoto Têm jogando no meio já Deu três meio Deu três meio Deu três, 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 quatro, quatro Deu um Socorro, tá na esquerda ali ó Obrigado só Deu um Deu um Deu outro Deu outro Ai tem garoto aqui mano, tudo ai não Deu um Deu um Deu um Quase não Depois dessa mixtape vão me ver bem mais Tá aqui, tá aqui Tá aqui Hoje querem foto comigo mas tô offline Garota não encosta em mim só que é porque eu tô high Depois dessa mixtape vão me ver bem mais Mas só vou colar com os manos de anos atrás Sei quem trama e quem tá comigo Tantas vezes eu me vi sozinho Melhor não ficar no meu caminho Destinado a caneta e hinos Vida bem sucedida aos amigos Chego em casa e vei minha mãe sorrindo Surreal a forma que me sinto Cash, cash, querem dólar Fete, fete, enche o bolso Hoje o plug colabora Apenas fruto do meu esforço Que fode e que vai embora Nunca trazei o lado dos outros Tentou copiar mas vamo cola Calma, calma mano você tá foito Depois dessa mixtape vão me ver bem mais Vão me ver bem mais Tô com Dero, Rash, Donk Vês anos reais Vês anos reais Uh 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 Quero estar em costas de mim